As Baleias, sucesso deste fim de semana no especial de Roberto Carlos. Os olhos do que morre em suas mãos e ver no mar se debater o sofrimento e até sentir-se um vencedor nesse momento. Não é possível que no fundo do seu peito, seu coração não tenha lágrimas guardadas pra derramar sobre o vermelho derramado. O azul das águas que você deixou manchadas. Meus nervos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam o oceano. Eles viram em velhos livros ou nos filmes, nos arquivos, nos programas despertinos de televisão. O bruxo amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos ventos em seus últimos momentos Relebrada um troféu em forma de afão Como é possível que você tenha coragem De não deixar nascer a vida que se faz Em outra vida que sem ter lugar seguro Te pede a chance de existência no futuro Mudar seu rumo e procurar seus sentimentos Vai te fazer um verdadeiro vencedor Ainda é tempo de ouvir a voz dos ventos Seus nervos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam o oceanos Eles viam em velhos livros ou nos filmes, nos arquivos, nos programas despertinos de televisão E o bruxo amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos ventos em seus últimos momentos De lembrar o troféu em forma de armão Não é possível que você suporte a barra Música Música A CIDADE NO BRASIL